Música Hoje comemoramos aqui no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva o Dia da Artilharia. Presentes todos os comandantes ou representantes de organizações militares da arma de artilharia, presentes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Corrajadas de fogo surpreender, as vanguardas inimigas e depois retroceder. Corrajadas de fogo surpreender, as vanguardas inimigas e depois retroceder. Música 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 Música